Fala galera medonha, bem vindos ao meu canal e mais um vídeo da DLC de Evil Wifi, agora a gente está então descobrindo a história da Kidman, muito interessante, ela se conecta muito bem com o jogo, está sendo bem divertido. Caraca, acordei no lixão né? Joseph! Joseph! Ah, essa é a cena do esgoto, eu acho. Caminhos cruzados. Ah, vamos ver. Tudo bem, só quero ver se não tem mais nada. Tá, aqui tem uma gurizada. Ok, é, não parece ter nada, só por aqui mesmo. Então vamos. É muito corajosa né? E a arma, cadê a arma né? Deixa eu ver se eu identifico esse lugar aqui. Bom, eu estou com a luz, mas... Caramba! O nome dele era Ruben Victoriano. Mas agora ele existe como Rubik dentro do Incentralon de Stannan. O Ruben foi brilhante. Desenvolvindo a entidade do sistema por ele. É isso que ele me contou, eu estou lembrando. É isso que ele me contou, eu estou lembrando. E o que aconteceu com ele? O Ruben. O Ruben foi lidado com. As consequências de confiar os falsos. Ruben, eu sei que estou aqui. Ele nunca esteve vivo quando eu estava com o Sebastian. Ele é só um cérebro, eu acho, conectado ao mecanismo. O que é muito bizarro. Tipo, usaram o cérebro dele como chave, assim como usaram o Leslie. Como algum tipo de condutor. Ok, temos um machado lá na frente. Tem coisas na água que eu não sei. Me dá um pouco de medo. Caramba, agora... Como assim? Tá. Ah, os Cthulhu. Os Cthulhu, tá. Vem Cthulhu, vem. Eu tinha que dar um ataque furtivo nele. Ok. Isso foi ruim. Isso foi ruim. Caramba. Vamos tentar. Vamos tentar. Acertei o ar. O invisível. Tá. Bonecas, né? De novo essas bonecas. Aqui tem uma lanterninha igual ao do Sebastian. Aqui tem mais alguma coisa. Tá. Peguei mais uma música. Incrível. Muito bom. Eu posso ter esses bichos aqui. Eu vou ter que ficar meio que olhando, assim. Tá. Eu entendi. Eu compreendi. Eu compreendi. Tipo, olha. Tem mais uma. Aqui tem mais um, ó. Então quer dizer que tem outro aqui em algum lugar. ali atrás. Tem um. Tá. Tentaremos. 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 Tudo bem. Cadê o amiguinho? Lá tá ele. Sério, meus. Sério. Por que ele não viria pra cá? Ok. Por que ele não tá funcionando? Ah. Agora foi. Caraca. Só tomou uma, hein. Sobe Beleza Ok Show de bola Dá pra abrir? Tá Tem bicho Tem coisa nele aqui Calma Onde? Em algum lugar tem bicho Aqui tem alguma coisa? Aqui Eles andam no Stein morrem Os que survivem é catatólico Babbling incoherentes messes That we can't properly interview We've done nothing to the process To cause this change It must be the ever growing Collective consciousness Of the stem system These patients seem unable To take the strain of exposure We need more sane subjects Mas sadios Talvez Cleanse o sistema At its current state O sistema é insustentável Algo que Mobius Não irá aprovar Neste momento E não me lembro disso Nosso novo protótipo e becon Estão quase prontos Quando isso Eu vou começar A sua convergência Para o sistema wireless Mesmo se os experimentos STEM originais Virem Eu vou mostrar A minha importância A Mobius Com a sua próxima geração Tá, entendi Tá Eu escuto passos Eu só não vejo o amigão Tá Eu Eu Não sei Talvez esteja lá embaixo Dá pra quebrar alguém? Dá Pra que eu quebrei Eu não sei Temos alguém lá embaixo Certamente Certamente Temos alguém aqui embaixo Certamente Tá bom Sério mesmo? Vambora, vai Por que a gente não entraria Por um esgoto? Tu tá Que sacanagem Tá Que susto Só pra me dar susto Não teve nenhuma lógica Essa aparição A não ser me dar um medo Ok Eu vou pro lado oposto Se eu pudesse Como eu não posso Vambora Só vai Tá bom Tem um monstro aqui A gente sabe Caramba Não vai dar bom Isso aqui Vai vir as mãos Pra me pegar Tá bom Ok Tá A luz faz os bichos Voltarem à vida Ah Vai virar aquele bichão ainda Só vai Minha filha Caraca Essa versão 2.0 Dos bichos É pior Opa Vai lá Vamos Vai 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 Boa Vem Ah o bicho explode Tá bom Tá bom Calma Tá Caraca Ela é boa Tá bom Não 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 Tá Talvez eu tenho que usar os bichos pra explodir os outros É Não Não é isso Não Opa Tá bom Calma Ai Tá O bicho morreu É Mais ou menos Toma 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 Explode bichão Explode Vai Morre Morre Calma Carrega Beleza Mais 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 Poxa Tá Tá Tomo Tá Ok É Meio que Deu ruim Né Tá Tomou uns tirinhos Doeu Tá Bom Tá Bota Pelo menos Guarda Vai Isso Tá Boa Ela me escuta A gente se comunica Aqui A pedrinha Tá Boa Né Interessante Né O que que essa mulher Ela representa É alguém que tá Sempre vigiando Uma mulher Parece ser um próprio Aspecto Da Kidman Pareceria Assim De bate Pronto Tá Uma escada Que eu consigo Subir Caramba É Eu Entendi Mas eu Não vou fazer isso Com meus amiguinhos Não Beleza Sobe Vambora 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 Pra cá A gente já foi Então é pra cá Vambora É Gostar De andar Em lugar Assim Né Vambora Sebastião Kidman Joseph Espera Ai Eu Sei Onde Eu Estou Eu Acho Calma Tá Bom Tá Pegamos Isso E A gente Tem que Acionar Tá Bom Aqui Não vai Ser Pra Nada Aqui Fizemos Algo O que Eu Não Sei Um monte De caixa De lixo Caixa De lixo Né Sacos Entenda Isso Nossa Só pulou Dois Eu odeio Essas bonecas Pra que Essas bonecas No jogo Não entendo Tá Aqui tem Alguma coisa Então Nada Pra cá É secreto Vamos lá Tem algo aqui Vai Abre Tá Tá Bom Segue Segue O plano Vambora Mais Uma Caixinha Então Estou Falando É Muito Difícil Não Não Pegar Tá Então Na Verdade Aqui É Dois Três Dois Um Quatro Vamos Dois Três Não Calma Não tem problema Ah Não tem nada No último Tá Dois Três Dois Um Quatro Então Tá Bom Dois Três Dois Um Quatro Tá Tá Bom Pedaço Seis Temos Um Isso Cansa Asmática Cansa Isso Vai lá Vai Tá Temos Sangue Aqui Isso Nunca É Bom Abre Eu Eu Nunca Consegui Revantar Um Negócio Desses Nossa Jamais Tá Eu Achei Que É Um Monstro Aqui Onde Ah Tem Uma Corizadinha Ali Do Outro Lado Tá Bom Calma Eu Não Sei Ok Experimentos Olha os Amiguinhos Tá Bom Tá Dá Pra abrir Isso Aqui Não Também Não Ah Se Esconder Tá Abre Isso Beleza O que A gente Fez De Útil Aqui Nada Muito Útil Certo A gente Desligou Alguma Coisa Alguma Coisa Que Estava Eletrificada Será É Não Tenho Convicção Então Tá Volta Calma Ah Deve Passar Aqui Não Sabia Não Calma Tá Bom O que Ele Quer Que Eu Veja Aqui Tá Vai Ter Bicho Aqui Olha Certeza Que vai Ter Bicho Aqui Tá Tá Esse Aqui Tá Os Bichos Vão Vem Aqui Vamos Arrebentar Vai Só vai Caramba Esse É Forte Caraca É Lá Lá Tá Ele Vem Vem Vambora Tem que ganhar Tempo De novo Com ele Vambora Só vai Só vai Só vai Bora 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 Vamos Não cansa Não cansa Não cansa Não cansa Vai 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 Só vai Só vai Minha filha Vai 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 Acho que mais uma Vamos Vamos Minha filha Vamos Vamos Bora Bora Caraca Não derrotou Liga a luz Liga a luz E vai Liga a luz E vai Desce Desce Que esse cara É mau Desce Que esse cara É mau Beleza Beleza Foi tenso Ok Tô Voltando Tem uma bonequinha No esgoto Isso nunca é boa Coisa Eu não lembro O que tem aqui em cima E aí Vai Não Vai Vai Beleza Abrimos algo Vamos 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 jogo Rápido Que eu acho que os amigos Estão subindo a escada Aqui não Desce 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 Vamos Vamos Um Um Dois Três Um Dois Três Socorre Boa Ponto de controle Cadê 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 Save Do Amor Poxa Joguinho Tu tá Me sacaneando Né Tá Não Teve Save Do Amor Isso Não é Bom Caramba Caímos Tamo Junto né Joseph Você está bem Você Muito Obrigado De Em Seba Não. Talvez nós possamos voltar e procurá-lo. Não. Quer dizer... Vamos sair daqui primeiro, então podemos nos preocupar sobre Sebastian. Podemos abrir essa porta? Eu acredito que você e eu estamos fortes. Joseph, assista-me. Eu vou estar bem. Quick, olhe por aí e veja se há outro caminho. Provavelmente não temos muito tempo. Olhe por algum caminho daqui. Ok. É aqui, tem uma coisa secreta? Ah! Mas deve ser só cartinha, né? Ok. Tá bom. É um puzzle para pegar carta. Tá. Eu estou tentando entender o que eu vou fazer aqui. Também não. Estranho. Que formato que faz aqui? Tá. Sem querer eu acertei? Parece, né? Parecerei que sim. Ah, olha só. Eles refocicaram os esforços dos outros programas para apoiar nossa pesquisa. sem crime temos considerado um pesquisa, Temos subitoреão e pesquisa. não soc法 de emprestas. Existem intercâmbles emkopos. Mesmo Road, vários palestinos, cada vez que emprestamos até мик 공 желar, a pesquisa aumentora. Próstologia e biológica apoiar na norma, e também będą necessários importantes, qu Danse específico sintético? Ah, que legal! Então o sistema que eles criaram, ele vai se apropriando de um fragmento do cérebro de cada uma das pessoas e vai expandindo o mundo, ou seja, sempre vai ter uma parte do Sebastian dentro do, da Stan, da Stan, enfim, vai ter sempre esse mundo, é como se tivesse um mundo próprio sendo criado, muito interessante, então a gente sabe que tinha um policial, tem o Sebastian, o Ruvik, e o Leslie, pelo menos, Eu não entendo, o que está acontecendo aqui? Ruvik sabe que você está aqui, ele está alimentando a você, mas há problemas mais importantes, aquele detetive... Joseph não tem algo que se preocupa, ele não suspeita nada. Ele é expendente, como você quer que eu diga isso? Retirar ele, isso é uma ordem. O que você está fazendo? Matar a Joseph? Isso não vai me ajudar a encontrar a Leslie. Ele não pode ser confiado. Ele vai virar em você, eles todos vão, uma vez que eles conhecem o que você está atrás. Nós te dissemos, você vai me ajudar, Kidd, e você está nos apontando. Você está tudo bem, Kidd, e você está nos apontando? Você está tudo bem? Onde estamos? Não? É estranho, mas... Por que eles conseguiriam você, em vez de apenas matar ele? Talvez você não conseguem ver que ele é uma afetada. Ele... Eu sei quem você é. Eu não vou deixar você levá-lo. Você deveria ter seguido suas ordens, filho. Ele... Ele... Só corre, filha. Não, se esconder não é o caminho. Beleza. Você se acolhe. Venha me matar se puder. Ei! É você, Kidman? Você não pode esconder. Eu te encontrei! Caça, caça pra ele te arrebentar. Você não poderia ter ido longe. Aqui! Mostra-se, maldito! Calma. Tô aqui, campeão. Tato! Munição infinita, né? Vem! Tô aqui, ó! 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 Vem! Só vem aqui, ó! Calma! Só vem, campeão! Vem! Vem! Vai! Ok! Imagino que isso aconteceria algo com ele, né? Ok! Ele não ficou cego, não aconteceu nada. Ele riu da minha cara. Não foi, não foi legal. Tá! Eu já fui longe. Ok! Já tem um machadinho. Dá pra assinar isso de novo? Não! Tá bom! Cadê ele, né? Cadê meu amigo? Tá! Dá lá ele! Eu sabia que você não era um de nós! Tá! Vem aqui! É você, Kidman? É você, Kidman? Vem aqui! Eu tenho um pouco foi bem-pático, hein? Ah, eu tenho um pouco... Que chefe! Ah, eu tenho um pouco de atirar! Ah, eu tenho um pouco de atirar, não vai... Ah, eu tenho um pouco de atirar aqui. Você não poderia ter ido longe. Você não pode ser um covarde. Vem fora, peraí. Por que você está me fazendo isso? Caramba, Joseph! Você deveria ter ficado fora do caminho. Há desculpas que você se desculpe? Você deveria ter ficado fora do caminho. Eu acho que estou na mansão agora. Onde é que eu estou? Tá bom. Tá, tem alguma casa bizarra. Espera um segundo. Essa casa... Não, não pode ser. Como assim não pode ser? Onde é que eu estou? Eu não sei. Ah, eu estou na vila. Não. Não pode ser. Eu estou na vila. Ah, calma. Tem alguma coisa aqui. Mãe Kidman. Por favor, me diga sobre a sua família. O próximo sujeito. Não. Temos prolongado essa conversa por um tempo agora. É importante para a nossa compreensão de você. Eles nunca me dão mal. Estão tão acostumados nessa igreja deles. Mais como um culto. É como um punição. Eles nunca me dão mal para eles. Eles te aboraram? Não. É mais como um negação. É por isso que quando eu saíram, eles não se importaram. Eles nunca voltaram a olhar. Eles apenas me deram. E você nunca voltou para eles? Eu fiz. Um par de anos depois... Eles foram embora. Todo mundo foi embora. Foi como toda a cidade se levantou e se mudou. Eu deveria ter percebido algo. Mas eu não. E como você se sente agora? A mesma. Eles podem morrer por tudo que eu me importo. Foi estranho. Há uma estatua no centro da cidade. Um anjo com a cabeça em suas mãos. Eu costumava só olhar para ela quando eu era jovem. Pensando que era triste. Mas agora... Eu senti que mesmo aquela estatua sabia o quão triste a vida estava lá. O que... Legal. Passei aqui um pedacinho. Mas era só o finalzinho. Olha. Então na verdade... Olha o desenho de criança ainda. Na verdade então aquela cidade que a gente encontrou a estatua... Aquilo foi feito de um fragmento da mente dela. Será? Que cama? Ou... É. Que cama... Que cama? Taxi Cruzou? Eu queria że Absład Oceania LESLIE! LESLIE! PARA! À noite, eu olharia olhar para a estatua ligada no centro da cidade. Parece que eu estava chorando por toda a vida perdida nesse lugar. Na verdade, eu queria... Ah, dá para girar mais? Beleza! Então, sei lá. Tem um ali atrás que está falhando. Como que vai ali, não sei. Não, não dá. Ok, tem uma porta que deve estar fechada. É, normal. Tá, a gente tem que dar a volta. Isso, cansa, cansa que vai viver muito, vai. Vamos lá. Um pedaço do meu passado. A STEM deve estar criando isso. Na vida dela, assim, no passado dela. Isso é muito legal. Eu até então achava que era do Ruvik alguma coisa, mas... Não. Tá, vai dar ruim agora, né? A gente sabe disso. Vambora. E vai ser interessante, então, isso justifica até vários personagens. Pode ter sido criadas a mente de cada um deles. Vai. Então, aqui, teoricamente, deveria ter mais um, não? Eu tenho um pouco de dúvida. E... não abre, né? Não. Não. Não abriu. Eu tô tentando entender. Porque eu consigo girar isso, mas... Pareceria que eu tenho que virar todos pro centro. É, até porque eu não consigo nem mais mexer neles, ó. Não. Não. Tá. Em algum lugar deve ter outro. Aqui. Dá pra agachar aqui, ó. Tá. Beleza. Quebra isso. Quebra isso de novo. Tá bom. São precisos de um caminho de... Ok. Tipo... Eu só não entendi pra que que eu fiz tudo isso. Deixa eu iluminar aqui. Talvez tenha alguma coisa. Um... Um caracol. Uau! Ok. É o símbolo... Dos criadores. Se desbloqueou no novo modelo. Para vê-lo na opção... Tá bom. É só um colecionável. Eu fiz... Um caramujo, senti amor e aí me deu um colecionável. Obrigado, jogo. Muito, muito incrível. Tipo, né? Só tem que vir na posição desse aqui e achar iluminar. É. Olha aí, ó. Tá bom. Pô, era fácil demais. Mas pelo menos achei um caramujo do amor. Pelo menos achamos um caramujo do amor. Pelo menos achamos um caramujo do amor. Isso é positivo. Vai lá. Enquanto isso, né? A gente tá aqui. O Ruvik pode estar acessando a memória dela. Tendo descobrir alguma coisa. Provavelmente é isso que tá acontecendo. Provavelmente é isso que tá acontecendo. Na vida, nós constantemente procuramos por um lugar que nos sentimos seguros. Um casa que sempre podemos voltar. Nós imaginamos esse lugar em nossas mentes e nos trazemos. Você tinha uma casa. Mas agora, esse lugar está aqui. Com nós. Eu desconfio que o meu amigo Rubik. Rubik, na verdade, não é com o B, é com o V. Ele vai me mostrar que vocês estão me enganando. Olha o gatinho lá, olha só me esperar. E eu acredito que ele vai mostrar que vocês estão tudo me sacaneando, vai salva, ou ele vai me manipular né, também é uma boa possibilidade, vamos embora, vamos lá, vai embora tiozinho vai, ah tu tá de sacanagem, não é possível, tá bom, só vai, só sobe, sobe, chama a gurizada, vai, vai, vamos embora, desce, é ele foi mais inteligente do que eu na verdade essa né, vai 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 só vai, abre e vai, vamos, abre, abre criança infeliz, não, como not safe, como not safe, tu tá louco, abre isso criança infeliz, calma, 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 chamar de novo então, acho que é isso, tá, vamos chamar a gurizada, шие ali tá bom, acordar pro verhard lá, levou-la tjopar minha espelim, eu não sei o que todo mundo toda local de cidade legal, para dar來了 nu, são seguissem ela, lógica, Segura. Só abre. Abre. Boa. Acho que boa. É, os bichos esqueceram da gente. Fica tranquila. Boa, Leslie. É só porque ele tinha dado um balaço agora e resolvia, né? Finalmente encontrei você. Você não está morta, né? Não. Estou mais forte. Não pode me escapar. Estás bem, Leslie. Como eu vou nos levar daqui? A Igreja. A Igreja. A Igreja. Tudo bem, vem aí. Estou perto de mim. Eu vou ensinar. A Igreja. Pronto, Leslie. Vamos lá. Sério que ele ficou preso? Ah, não. Acho que ele tinha ficado preso. É, vai na frente. Eu sei que eles não vão te matar mesmo. Tá, tem gente nesse negócio aí. Isso não é legal. Tá. Poderia ter uma coisa escondida dentro de algum deles também. Ah, Ruvik. Tá. Ok. Vocês viram que onde ele estava apareceu o Leslie, né? Aqui, ó. Mais uma... Bom, o mesmo esquema, né? Forte. Pá. Nossa, eu tô errado. Como assim? Um só animal. Vamos lá. Beleza. Show de bola. Até agora eu não completei nada da carta. Será? Eu devo ter passado alguma coisa. Não é possível. Vambora. Bora, Leslie. Só me segue. Deixa eu ver o que eu tive por aqui. Teve uns gigantes aqui, né? Vê, Leslie? Estamos quase perto. Quase. Um pouco mais. Quase. É, bem aqui teve uns gigantes, né? E acho que tava tudo destruído. Opa. Tá. Vou dar uma olhada aqui ao redor, porque vai que tem uma cartinha, alguma coisa. Aqui era estranho, né? Que tinha esse espaço, mas não tinha nada. Era um bom lugar pra ter alguma coisa bacana. Mas não tem. Então vamos embora. Olha lá. Santinha aqui, ó. Calma. Com cinco anos, veio uma praga que acabou com o nosso gado. Com isso, muitos acabaram com suas vidas. Aos sete anos, mamãe entrou para a igreja. Seu símbolo estava gravado e na sua cabeça. Aos quatorze anos, eu parti, deixando apenas uma nota. Escrevi que eu havia ido para o céu. Ok. Não dá pra quebrar a santinha, pra pegar uma chave. O que que é a estação? O que do diabo você tem que estar comentando em mim. O que que você tem que perguntar na matéria? Consegue fazer alguma coisa ali? Tá Ok Ele tá apontando pra cá, mas por quê? Aqui também era o cachorro, né? Ah, calma aí, temos números aqui, ó 5, 7 E 14 Tá, 5, 7, 14 Então tá, talvez o primeiro é o 5 Deveria ter alguma coisa aqui Eu entendi, jogo, eu vou ter que pegar as... Não Não Ok, calma Só se esconde Não se esconde até que eu te chamo Só se esconde Pelo jeito eu tenho que achar uma... Estátuas e vou ter que ainda fazer... Fugir de um gigante Vai Boa Estátuas e gigantes, isso não parece bom Vem Ok Escuta um barulho, tipo de som De rádio Não sei Aqui Vai Ah, olha aí, ó Pegamos uma Tá, uma Ok Eu acho que você poderia dizer que eu comecei jovem Eu ia se esconder para a gravação, roubar as estátuas e esconder elas Eu queria as pessoas que pensavam que eles estavam curtas Mas eu não sabia que eles estavam em seu lugar certo Eu roubava a estátuas do cemitério Caraca, uma roda, né Porque aí achavam que as pessoas achavam que estava amaldiçoado Aqui Vamos Espera aí Essa santa Tem um chifre na cabeça Vai Vamos Vai Tá bom Eu É, eu me cansei Ah, porque aqui dentro tem um bicho Entendi Tá Então calma Deixa eu pensar Com cinco anos, veio uma praga Acabou Então, cinco anos é gado Sete anos é igreja E quatorze, céu Então, cinco anos é gado Cinco anos é gado Fiquei na dúvida Calma Sete anos igreja Calma Eu Então Tenho dúvida Acho que é isso E agora esse É esse aqui Não, né Então tá Então vem pra cá Vamos lá Beleza Só pode ser isso, então A igreja A igreja está logo A igreja está logo Deve ser um pouco 安全 Embora que o Rex Estava vivo Né Ah, não Peraí Tá, o Leslie fugiu Ah, que bom Calma Eu acredito que isso conta Como um gigante Eu acredito que isso conte Como um gigante Tá Calma Beleza Vem aqui Ai, caramba Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Ai, caramba Não, não Nossa, nossa, nossa Morri, né Morri Estourou minha cabeça Eu não sabia que ela ia estourar Minha cabeça mesmo Eu tô com a luz ligada, né O cara mais fortivo do mundo E aí Ok, calma Beleza Corre Só corre Só vai Isso Nossa Ah, foi assim que quebrou Que legal Sebastian passa aí por aí, né É É, por isso que ele tava brabo também, né Esse era o segundo, né Tinha um preso E esse outro tava solto Tá, Leslie, bora Fica frio e vambora Deixa eu ver se não tem nada por aqui Nada por aqui, não Não Deve ter alguma passagem secreta Estranho seria se não tivesse É um bom lugar pra ter uma cartinha escondida Alguma coisa Tá, esses Agoniza, agoniza, vai Agoniza E não Aparentemente não Então vambora Abre a portinha Vamos lá Vamos ver pela visão deles, né Isso é muito legal É, só tava o Ruvik aí quando eu vim com Sebastian É, óbvio que ele queria isso, pelo final do jogo é óbvio E aqui confirma o final do jogo, né Eu vou destruir o que eles desejam controlar Ruvik? Com certeza o Ruvik saiu no corpo do Leslie Ah, não 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 Ah 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 É, por isso que ela queria tanto matar ele Esses você era sua missão, exatamente Você acha que eles todos com os olhos não bisa ver em aqui? Nós já saw você Cell filho O que você está fazendo, filho? Você tem que trazer o garoto para nós. Não! Eu não posso! Se eu trazer a Leslie, Ruben vem com ele. Nós não sabemos o que ele é capaz. Eu... Eu não posso deixar isso acontecer. Eu acho que o meu chefe vai ser chefe. Ok, acho que o meu chefe vai ser chefe. Tá bom, isso está bem assustador. Você disse uma legião. Mas você não está em uma posição para fazer decisões como essas. Isso não é um comportamento acertável. Um comportamento acertado. Você vai nos trazer de volta àquele morro. Ok. Lá para o que você quiser, filho. Você não pode escapar. Como todo mundo que nos aproxima, nós vamos te matar. Eu vou te derrubar. Você não é filho? Você tem um trabalho para fazer. Estou indo embora. Vai, 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 vai. Bora, bora. Só vai. Só vai. Acredita. O Venderman não vai te pegar. Certo de jogos. Deixe aqui. Não. Estarei. Deixe aqui. Abaí-me! Para mim! Deixe aqui! Certo! Ok, olha os tentáculos, ó, igual Slenderman, muito legal, obviamente uma referência, ok, caraca, que cena boa, vai, esquerda, opa, tá bom, Slenderman, vambora. Não, sai, 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 nossa, tá, entendi, nossa, caramba, 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 isso é tenso, ok, calma, socorre, minha filha, socorre, vai, isso, tá, Caraca, que demais, uma referência óbvia, Slenderman, muito bom, tem uma outra DLC que imagino seja a continuação dessa, vai aprofundar mais a história. Tendo todos vocês em um lugar vai nos proporcionar com oportunidades. Eu não posso confiar em você, não assim, não, não, ela vem conosco, ela é minha responsabilidade. Olha, Seb, nós precisamos falar, você está ficando fora de controle. Finalmente, com essa máquina, eu posso voltar. Nós podemos continuar os experimentos. Tem algumas coisas aqui que precisam permanecer no escuro. Beacon, eu só espero que eu possa chegar lá antes que ele faça. O que é que é? Um pouco de haste com aquele arma, cara. O que é que você planeja fazer? O que eu tenho que fazer? Caraca, de consequência, que é o próximo. Muito bom. Beleza, ganhamos bônus. Show de bola, vamos salvar o jogo. Galera, e conforme eu prometi pra vocês, eu não consegui pegar todos os fragmentos da carta. Acho que não, pelo menos. Mas eu fui na internet e eu peguei o que aconteceria. A gente consegue ler duas cartas que eu vou ler aqui pra vocês. Vou traduzir aqui, né, aquela tradução tabajara. Então, a primeira carta, são duas cartas do Ruvik. Ele dizendo, então... Eu senti o momento que o Marcelo acionou a máquina. Ele havia removido minha mente do meu core, do meu núcleo. Ele pensou que descobriu como dar um jeito. Mas ele é um tolo. O meu cérebro nada mais é do que matéria. Minha consciência é onipresente. Ou seja, ele conseguiu realmente deixar a mente dele naquele mundo, né, aquele consciente coletivo. Eu posso ver todos eles, suas memórias, seus pensamentos, seus medos. E agora que eu estou, né, conectando com tantas pessoas, eu vou consumir todas elas. Desde os mais fracos primeiro, cada mente me dá mais poder pra conquistar. Onde meu mundo termina é onde começa a realidade. A partir de agora, a linha começa a ficar muito tênue. Muito legal. E tem uma segunda carta também, que diz o seguinte. Essa máquina, esse sistema, eu nasci por dentro novamente, eu renasci nesse mundo. Pra cada pessoa que o Steam tocar, for conectada com ele, uma semente de mim estará dentro deles. Pedaço por pedaço, eu vou acabar corrompendo essas pessoas, eu vou acabar corrompendo você. Eu imagino que o mundo, eu imagino um mundo onde um mero olhar nos olhos me permita espalhar pro próximo. Ou seja, ele consegue se conectar e se corromper aquela pessoa. Até que por isso que nos jogos falam, come cuidado com os olhos do Ruvik. É por isso. Como você disse, eu sou um fantasma. E agora, eu tenho um corpo, né. Eu posso, meu corpo é todos vocês. Aquele homem da Mobius, ele entrou aqui desejando ter algum tipo de poder por algum tempo. E quanto a você, garoto. Mesmo que você escape, deixarei minha marca em você como fiz nele. Muito legal. E aí assim, pessoal. Ele tem um fragmento dele no Sebastian. Vai ter no Leslie. Qualquer pessoa que tenha sobrevivido. Ainda pra mim não tá claro se a Kidman também vai ter um fragmento dele. Porque ela foi conectada. Mas não sei se ela foi afetada pela onda. Ou se ela realmente entrou na STEM. Se ela entrou nesse mecanismo. Isso ainda não tá claro. Talvez no próximo da LCC isso explique. Demais, galera. Quem curtiu, deixa aquele like. Coloca o comentário. Isso é um próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus